Bom, agora que nós já sabemos fazer o acorde Dó e Ré, bom, se você perdeu essa aula, corre aqui embaixo na descrição que o segundo e o terceiro link são da videoaula onde eu ensino a fazer o acorde Dó e o acorde Ré no violão. Se você perdeu essa aula, corre aqui na descrição. Agora, se você está acompanhando o meu curso completo de violão básico para iniciantes passo a passo aqui na aba playlist, então fica tranquilo que você já sabe fazer esses acordes. Agora eu vou te ensinar a fazê-los de uma maneira um pouco mais sofisticada. Puxa a vinheta. Bora lá então. Se você já sabe fazer o Dó e o Ré tradicional aqui, agora eu vou te ensinar o pulo do gato. Bora lá. Vamos parar de ficar fazendo esse Dó e Ré normalzinho. Vou te ensinar uma maneira mais bonita de fazer agora. Vou com o meu indicador aqui na casa 2, na corda 4. 1, 2, 3, 4. Estou usando o meu indicador aqui, tá? O meu dedo do meio vai na casa 3, na corda 6, a corda mais grave. O meu anelar vai na corda de baixo, corda 4, também na casa 3. Olha que diferença. É quase como se estivéssemos fazendo um Dó e baixo de Sol junto. Esse acorde também serve como Dó, dependendo da harmonia e do arranjo que você está tocando. E olha que bacana. O acorde de Ré, ele tem esse mesmo shape. Eu só vou levar o meu indicador para a casa 4. Ele está aqui na casa 2. Vou subir meio tom. Casa 3. Subir mais meio tom. Meu indicador parou na casa 4. Esse mesmo shape eu vou fazer... O Ré. Vamos voltar para a casa 2. Dó. Vamos voltar para a casa 4. Dó. Muito bonito, né? Agora, bora praticar. Solta a bateria, DJ. Trocou. Dó. Casa 2. Agora é a vez do Ré. Casa 4. Dó. 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 Muito bem, é excelente. Dó. E Ré. Dó. Dó. E Ré. Dó. Dó. E Ré. Muito bem. Agora vamos ao hit um pouco mais rápido. Dó. 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 Daqui a pouco. See you later, alligator. Bye-bye. Bye-bye.